Ontem Entendi, mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar 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 Amém